Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu tô aqui com um vídeo muito legal e diferente que é Rico vs Pobre com Fiat Spinner Pessoal, lembrando que esse vídeo não é pra discriminar ninguém porque somos todos iguais Então já deixa o seu gostei, se inscreva aqui no canal e bora ver o vídeo! Eu fiquei sabendo que lançaram Fiat Spinner raros e que eles são muito caros E eu vou aproveitar que minha amiga me mandou um link aqui de um site que tá vendendo alguns E também, né, meu pai me entregou a minha mesada hoje Então eu vou comprar todos que eu gostar Cadê? Ah, vou ligar pra loja Tá o número aqui, né? Alô, boa tarde? É, eu tava dando uma olhadinha no site e eu queria todos os Fiat Spinner raros que vocês estão vendendo A forma de pagamento vai ser dinheiro mesmo Ah, e eu também quero que eles sejam entregues agora que eu não posso esperar Tá bom, obrigada, hein? Tô aguardando Boa tarde São bem bonitos, né? Obrigada, tá? Tá aqui o seu dinheiro Uma boa tarde pro senhor Pô, não dá nem pra confiar na Creuza Ela veio aqui em casa pedir o meu Fiat Spinner e aí quebrou ele tentando fazer manobra lá que aquele cara ensina Pô, ela não tem responsabilidade com as coisas dela aí, ó Quebrou meu Fiat Spinner Agora eu tô sem Minha mãe não vai comprar outro Mas eu tenho uma amiga A Cráudia, né? A Cráudia, ela vende fiadas, coisa E aí eu tô sabendo que ela tá vendendo uns Fiat Spinner de segunda Eu vou pedir pra ela trazer pra mim E eu pago em 10 vezes É Fala aí, Cráudia Tudo bem? Então, tu tá vendendo o Fiat Spinner de segunda mesmo, né? Ah, que bom Eu queria ir comprar alguns Só que aí eu pago depois Em 10 vezes, pode ser? Tá, então Tu quer que eu pegue aí na tua casa ou tu vai trazer pra mim? Tá bom Tô aguardando, hein? Eu quero com umas cores bem diferentes Tá bom Beijo Enquanto isso, né? Ah, fi, eu tô super entediada Eu já postei tudo que eu tinha que postar nas minhas redes sociais Ah, vou brincar com o meu Fiat Spinner Nossa, esse aqui roda super bem Também, né? Nada mais justo Ele custou R$1500 Maravilhoso Ai, tô doida pra marcar com as minhas amigas Pra elas verem a minha coleção nova E eu ver as delas também Ah Esse aqui também roda bem, né? Até porque ele custou R$1000 Então, tá tranquilo Esse aqui é um dos mais raros Agora eu vou ver se essa manobra funciona De rodar o meu Fiat Spinner raro Em cima do meu iPhone 7 Plus E eu espero que não arranhe o telefone Ah, legal Só que... Não, é legal sim Só que da próxima vez que eu fizer Eu vou colocar com o meu Fiat Spinner dourado E vou postar nas redes sociais Pronto O TED acabou, né? Porque internet mesmo Minha mãe não pagou esse mês Já vieram aqui e cortaram tudo Mas ainda bem que eu comprei Esse Spirit Spinner aqui Que agora eu vou ter muita coisa pra brincar Vou brincar o dia todo Quero ver minha mãe botar o talava-louça Porque fui eu que comprei Agora eu vou fazer aqui Vamos ver esse daqui de novo Nossa, esse aqui é meu preferido É muito rico Nossa Pena que para de rodar rápido, né? É Vou lá mostrar pros meus amigas A minha coleção Porque elas só tem dois Eu tenho vários Eu adoro novidade Eu já tenho em 100 Fiat Spinner Mas como essa aqui É a minha nova coleção Não vai custar nada Se eu postar no meu listing store Deixa eu só abrir aqui a caixinha Vamos lá Oi gente Boa tarde Pessoal, eu já tô aqui Eu vou mostrar a minha nova coleção De Fiat Spinner E eu também vou deixar o site aqui Pra vocês verem, ó Tem esse aqui Que ele é muito legal Ele é dourado Ele é um dos meus preferidos Já, né? Olha que lindo Olha que lindo O formato dele Agora tem um outro Bem parecido com esse Só que ele é Prateado Olha que lindo Tem o mesmo formato Ele também roda muito legal O outro que eu vou mostrar pra vocês É esse aqui, ó Que ele é do Homem-Aranha E ele é redondão Olha que lindo Gente, lembrando, tá? É tudo coleção nova E o meu último Fiat Spinner É esse aqui Do Capitão América Olha que lindo Então, povo Assim que eu tiver mais Fiat Spinner Em novas coleções Eu vou mostrar tudo pra vocês Beijo Caraca, meu Eu vi Eu tô até nessa caixinha aqui Será que tem que pagar? Vou ligar pra Cráudia Se tiver que pagar Eu não quero Alô, Cráudia A caixinha tem que pagar também? É brinde? Tá bom, então Tchau que eu vou brincar aqui Com os Fiat Spinner Ela tinha dito Que tem um aqui Que é bem especial Que solta até música Pra eu escutar meus funk Vamos Caraca, é de segunda merma, hein? Tem até um quebrado aqui Vamos ver se dá aqui Ô, meu Ele roda rapidão, véi Agora eu vou jogar na cara Desse povo aqui todo Que eu tenho um monte de Fiat Spinner Vou até postar no grupo Do Zap Zap Minha coleção de Fiat Spinner Quanto mais melhor Vou botar até a caixinha aqui assim Aqui, vamos lá Fala aí, grupo Olha aí minha coleção de Fiat Spinner Tô podendo, hein? Tô podendo Aí, agora é que tô Eu tava pensando aqui Que tem coisas que dá pra fazer Com Fiat Spinner Que eu nem sabia que existia E aí, eu conversando com a minha amiga Hoje, mais cedo Ela me indicou um site Que tem um professor online E ele me ensina várias manobras Que eu não consigo fazer E aí a gente paga ele E ele me ensina tudo Boa tarde, professor E qual vai ser a manobra de hoje? Tá bom Tá, eu tenho que passar o Fiat Spinner De uma mão pra outra Continuando ele rodar Quase Professor, qual outra manobra eu posso tentar? Tá bom Ok Tem que rodar no joelho Fiat Spinner Ai, eu consegui Olha o professor Na mão Tá, então eu vou pegar aqui assim Passar pra cá E rodar na mão Ai, eu vou ensinar tudo isso pra minhas amigas Assim que quando a gente fizer a nossa festa do pijama Vai ser muito legal Eu tenho que contar pra elas Aproveitei que minha mãe mandou eu lavar a louça Peguei essa panela aqui Porque eu vi na internet Que os caras fizem umas manobras super radicals Com isso aqui, ó Dentro da panela E como aqui em casa eu não tenho nada pra comer E as panelas é tudo vazias Minha mãe não vai nem sentir falta dessa panela Agora eu tenho que ver se aqui é verdade Vamos lá Consegui a primeira quase, hein Vamos de novo Pô, o vídeo de Spinner aqui já quebrou Vou ter que pegar outro Aê, é verdade Esse trem é bom Agora tem que colocar um em cima do outro Fazer a torre Essa manobra aqui é inédita, hein Torre de Filet Spinner em cima da panela Uhul Agora o último Filet Spinner pra fechar a torre Eu arraso das manobras, cara Eu sou rainha das manobras do Filet Spinner todo, véi Então foi esse o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu gostei Que é muito importante Que assim eu sei que vocês estão gostando desse tipo de vídeo Com o Filet Spinner E também se inscreva aqui no canal Que é muito importante Então até o próximo vídeo Beijos Beijos